Bom dia, família linda em Cristo Jesus, Vinícius do canal O Mundo Precisa Mais de Deus, em mais um devocional para falar profundamente ao seu coração. Mas antes, eu gostaria de lhe convidar a se inscrever em meu canal caso ainda não seja inscrito e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. O tema devocional de hoje, não deixe o amor esfriar e a passagem está em Mateus capítulo 24 versículo 12 que diz, devido ao aumento da maldade o amor de muitos esfriará. Meu amado irmão e irmã, o capítulo 24 de Mateus trata dos sinais que acompanharão o fim dos tempos. A maioria deles nos é muito familiar. Guerras e rumores de guerras, terremotos, fomes e engano generalizado. Mas há outro sinal do fim dos tempos e Mateus diz lá nesse verso 12, que o amor de muitos esfriará devido ao aumento da maldade em toda a terra. Os muitos que ele fala aqui nessa passagem são a igreja e não o mundo. A pressão do mal desenfreado, as circunstâncias difíceis e até o estresse do estilo de vida dos dias modernos produzem uma atmosfera tão sobrecarregada de problemas que a maioria das pessoas ignora totalmente a sua caminhada de amor com Deus. Em vez disso, elas se concentram em si mesmas, cuidam apenas de si mesmas e tentam resolver os seus próprios problemas. Isso é algo que Deus nunca nos disse para fazermos. Se cuidarmos dos assuntos dele, ele cuidará dos nossos. Pega essa chave. Devemos nos concentrar em representá-lo adequadamente e é impossível fazer isso a menos que estejamos andando em amor. Ao agirmos assim, ele nos dá sabedoria para lidarmos com os nossos problemas e nos liberta de nossos opositores. Uma pergunta, você já percebeu que Deus nem sempre nos dá capacidade para resolvermos os nossos problemas? Mas nessas horas, quando sentimos a impotência de resolvê-los, ele nos capacita para resolvermos o problema dos outros? Já percebeu isso? Durante a minha caminhada de fé, em algum momento, eu percebi que eu estava andando em círculos. Eu tentava resolver todos os meus problemas, achando que quando minha vida se acertasse, eu poderia sair e ministrar as pessoas, ajudar as pessoas. O fato é que eu havia entendido ao contrário, como muitos outros, ou até mesmo você que está me ouvindo. Eu precisava lançar os meus cuidados ao Senhor. Precisava fazer o que Ele me mostrava com relação às situações da minha vida, sem me enredar, me enrolar nelas. Eu precisava plantar sementes na vida das outras pessoas, ajudando-as. Então, Deus traria uma colheita para a minha própria vida. Então, recuse-se a permitir que o amor esfrie. Instigue o amor em sua vida. Amor pelo cônjuge e pela família, amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Estenda a mão para ajudar aqueles que estão sofrendo e passando necessidades. Ore pelas pessoas e abençoe a vida de cada uma. Cresça ao ponto em que um dos primeiros pensamentos em seu coração, a cada manhã, seja como você poderia abençoar alguém naquele dia. Quando você acordar de manhã, faça assim. Fale para Jesus. Jesus, quem nós vamos ajudar hoje? E Ele vai colocar várias pessoas no seu caminho. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, estamos aqui, Senhor, em oração e agradecemos por tudo que Tu és em nossa vida, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Senhor, a mensagem de hoje é sobre o esfriamento do amor. Isso nós vemos hoje de uma forma muito evidente no mundo. Muitos cristãos estão esfriando. O amor está esfriando. E a grande causa disso, Senhor, é que eles deixaram as circunstâncias, a vida cotidiana, o estresse do dia a dia tomar conta dos seus corações. Senhor, que eles caiam em si e se conectem a Ti para receber esse amor que vem do alto, esse amor incondicional, Senhor, esse amor altruísta que vem do Seu coração para o nosso. Que eles recebam agora esse amor, Senhor, através dessa oração. Que eles sintam a Tua presença de uma forma tão incrível. Que eles fiquem transbordantes de amor. Para que amem ao outro, amem as outras pessoas. Pessoas que estão à Sua volta e aquelas que aparecerem em Seus caminhos. Que eles entendam, Senhor, que esse esfriamento do amor parte de uma falta de conexão à videira Jesus. Muito obrigado por mais um dia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos ler o Salmo 91 e o Salmo 23? Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Salmo 91 Salmo 91 Salmo 91 Salmo 91 Salmo 91 Também eu o livrarei, coloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias, lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém, meu irmão, minha irmã? Compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas. Escreva nos comentários o que este devocional falou ao seu coração. Deixe o seu like e inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Tenha um dia incrível na presença viva do nosso Deus. Te amo em Cristo Jesus. Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas. E caso você queira adquirir o meu estudo sobre a nova aliança, em vídeos, áudios, mapas mentais, PDFs, meditações, uma jornada chamada Está Consumado, em busca da verdade que vai te libertar, clique no link na descrição desse vídeo. Nesse estudo você vai aprender o que é a nova aliança, diferenças entre a velha e a nova aliança. Ainda você vai aprender a orar de acordo com a nova aliança e ter as suas orações respondidas. Você vai aprender a jejuar corretamente e você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Além disso, você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de Jesus e todos os benefícios que ela carrega, entre outras coisas incríveis. Então clique agora, não perca tempo e aproveite a promoção desse estudo incrível que foi feito com muito amor e carinho. Te amo em Cristo Jesus.